Música 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 Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! Fiiiizoo! Uuuuh! 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 Vamos! Uuuuh! 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 Agora eu sinto, menina que vem do sul Vou pra dançar o dia, dançar com o tio Me deu em cima, me deu em baixo Na dança do dia, cremei na marcha minha Não agacha-tinha, peguei no coração E eu fui pra você A dança do povo, me pegue na Celsa Igual te amo no joelho, me deu na marcha-tinha Vai descendo dos pulos, uma dança da bandinha E eu vou pra dançar com o tio E eu vou pra dançar com o tio Agora desce Uuuuh! V Enoughам... V enough Chicago Esse party e smiling Vem pra dançar com o Drolo Agora desce Vou desce Pesce Pesce Venga Vah Agora desce Vou desce Vespa Vem pra Dança Pesce T scripture Agora desce Agora desce Fique Agora desce C Thrlich Agora desce Eu conheci uns menina que veio do sul Vou dançar o dia, dançando o dia Eu ensino a ter um praxe, dançando o dia Vem na minha chadinha, tem uma fachadinha Agora sou o inglês que eu sou pra vocês Pra dançar no meu posto Hoje a mão do joelha, na minha fachadinha Vai dançando gostoso, balançando a botinha Agora é pra dançar Agora é pra dançar Agora é pra dançar Agora é pra dançar Eu não tinha sem gaan Agora é pra dançar Vou dançar o braço, vou lá Maixa, faixa com a cor Vai dançar no meu posto Agora é pra dançar Eu adoro a crescer, eu desço, desço, peguinho, adoro a crescer Eu vou balançando com a pontinha, adoro a crescer Eu desço, desço, peguinho, adoro a crescer Eu vou balançando assim Eu mandei, eu acabo de chorar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você ficar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você ficar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você ficar Aí, é que é assim, ó Um, dois, um, dois, três, vai, vai Olha, o que me dá maluco Diga com a ponta, diga com a ponta, diga com a ponta Diga com a ponta Diga com a ponta Olha aqui, caraca, quero ver se você vai lá O CEPA, 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 E aí, caraca, o que que tá maluca? E aí, caraca, o que tá maluca? Ela fica com a bonda, ela fica com a bonda, ela fica com a bonda. Pela, fila! E aí, caraca, o que tá maluca? Vai rebocar na voz, hein? Um, dois, um, dois, três, vai! É assim! 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 É! É! É assim! 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 É! 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 Respeita a favela, a cara te respeita Se liga, nega, vou te dar um olê Pra galera não sobra, a galera do é Pra galera coxeta Eu vou te dar um recado Respeito é bom e cruzando os dentes Você que respeita a favela Vai, vai pra frente Vai na frente, vai na frente, vai na frente Vai na frente, vai na frente, vai na frente Vai na frente, vai na frente, vai na frente Você que respeita a favela, vai na frente Vai na frente, vai na frente Vai na frente, vai na frente Tá ficando nesse março, tá ficandoلا! Tá ficando um pouco, tá ficando um pouco, tá ficando um pouco. Eu vou te mostrar antes deus, desconto deus eus! Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 A bebê vira a noite inteira Vai, vai, vai Guarda que eu não sei, não sei o que é Tá, 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 tá Meu lance é atitude E boa, e boa, e boa A noite é da segunda Atenção de qualidade A velha do coroa A velha do coroa A velha do coroa Atenção de qualidade A pegada do coroa E boa, e boa A noite vai ser boa Atenção de qualidade A pegada do coroa Oi, vai, vai Isso, olha, gente Só o pessoal não ficar na beira do Kaiser De noite e mididia Ela curte o pagodão Pegou na assanhada Do corpo de violão E deixou fissurado Louco de tesão Já levou o pagode Pra ralar o cirinho no chão Joga pra cima Vai Vai, vai Guarda que é Guarda o cirinho no chão Guarda o cirinho no chão Guarda o cirinho no chão Viga Ciri no chão Guarda o cirinho 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 no chão Vai Ciri no chão Guarda o cirinho no chão Guarda o cirinho no chão Guarda o cirinho no chão Guarda o cirinho, meu irmão Libera aí Olha de noite e de dia Ela curte o pagodão Pegou na assanhada Do corpo de violão Um beijão fissurado, louco de frisão Ela vem para o Fagani pra arrapar o Ciri no chão Rala o Ciri aí, vai, vai, vai Rala o Ciri no chão, rala o Ciri no chão Rala o Ciri no chão, tia, Ciri no chão Rala o Ciri no chão, rala o Ciri no chão Rala o Ciri no chão Essa é sangue, eu não sei gato, mas vem Rala o Ciri no chão, tia, Ciri no chão De noite e de dia Vem toda a sanhada Vem deixar de suado E ela vem para o Fagani pra arrapar o Ciri no chão Rala o Ciri no chão Rala o Ciri no chão, rala o Ciri no chão Ciri no chão, rala o Ciri no chão Rala o Ciri no chão, rala o Ciri no chão Beleza, beleza! Não é preciso O quê? Fizemos dar dois planos Compramos dar outras coisas Mas o amor tudo é longe de isso Precisamos dar um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Joga! Vai! 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 Seu nosso amor se acabar Eu digo que eu não tenho nada Só de ficar pra casa e ter medo do nosso carro Por você que eu vivo Por você tem vivo Por você tem vivo Comérique Vai! Nessa casa eu só vou levar Meu violão e meu danço da zoo E amanhã a gente tá certado A consciência da paz A gente não dá Posso beber? Posso chorar Posso até ficar ampозono Mas essa coisa eu só vou levar Meu violão e o vosso braço Meu violão e o vosso braço Meu violão e o vosso braço Vou terminar aqui sobre o que foi forte O que a gente construiu não é preciso de mim Meu violão e o vosso braço Vou fazer처 L Cle Meu violão e o vosso braço Meu violão e o vosso braço Meu violão e o vosso braço Oh, vou novos braço Vou começar a inclinar o final de mim Oh, 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 oh Segura você foi vo' Eu me надerei, eu me mando E achar a pessoa que fica, a pessoa que fica, eu vou ser o que eu vou Mas nessa casa eu só vou levar, meu pior nome posso ficar Se amanhã eu não tenho que se acertar, mas eu tenho que tomar Posso frio e posso morar, e até é picado, só vou Mas nessa casa eu só vou levar, meu pior nome posso ficar Meu pior nome posso ficar Vem tá feliz, joga a mão acima Vem tá feliz, joga a mão acima A mão acelida 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vem tá feliz, joga a mão Vem tá feliz, joga a mão E na Bahia, a menina do taxista radial, corte o cacete que eu tenho no carnaval E eu vou lhe mostrar como é que é, o meu Brasil não tem nada igual E na Bahia, a menina do taxista radial, meu coração não tá acima, sai do chão E na Bahia, a menina do taxista radial, corte o cacete que eu tenho no carnaval E eu vou lhe mostrar pra ver como é que é, o meu Brasil não tem nada igual E na Bahia, a menina do taxista radial, corte o cacete que eu tenho no carnaval E na Bahia, a menina do taxista radial, corte o cacete que eu tenho no carnaval E na Bahia, a menina do taxista radial, corte o cacete que eu tenho no carnaval E, 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 é o porradão! E, e, e sorra! 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 Sai do chão! Salchinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não solta não, não solta não, não solta não, não solta não, segura aqui, segura aqui Pela escuta trabalha e malha, mas a vizinha fala mal de você Essa escuta trabalha e malha, mas a vizinha fala mal de você Fama sempre o vejo, dói no peito, fama sempre o vejo Agora é assim ó, eu vou botar T3 agora, agora vai sair do chão lá com as regras de 10 hein É pra sair aí, você também me vai, você também, é pra sair aí 1, 2, 1, 2, 3, vai, olha aqui, solta essa cachorra que tá dentro Solta essa cachorra Solta essa cachorra que tá dentro de você 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 Tô filmando!